O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A Corsã vem realizando, desde o fim de março deste ano, a troca de canos de fibra de amianto por canos de PVC em ruas do município de Tapes. A troca por canos de PVC está sendo realizada para melhoria no abastecimento de água nas residências do município. Nesta semana, a Corsã realizou as obras de melhorias na Rua Professor Luiz Vieira. As ruas Hermínio José Soares e Coronel Vasconcelos já receberam a melhoria. As obras estão sendo realizadas sem a necessidade no corte do fornecimento. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.